Escute, Deus vai restaurar todas as áreas da tua vida. Tudo aquilo que você olhou e você pensou que não tivesse mais jeito pra você, todo aquele cenário de dificuldade que aterrorizava o teu coração, Deus já tá trabalhando em cima disso. E Ele vai restaurar cada área da tua vida, vai colocar tudo no seu devido lugar. Agora, acredite, já tem algo grande acontecendo da parte de Deus pra você. Não vai ficar desse jeito, você não vai ficar chorando, você não vai ficar se lamentando. As pessoas não vão olhar e ver uma vida destruída, não. As pessoas vão olhar pra você e ver tudo aquilo que Deus fez na tua vida, porque a tua vida é pra glória de Deus, tá tendo restauração no teu cenário. Deus está restaurando a tua vida profissional, a tua vida sentimental, a tua vida conjugal. Deus está restaurando a tua família, Deus está restaurando a tua saúde física, mental e emocional. Se você crê, toma posse, confirma aí nos comentários com o teu amém.